Olha senhoras e senhores, oficialmente esse mod aqui é a verdadeira definição aí de antes tarde do Knookin. No dia 5 de maio de 2021 eu trouxe pra vocês aqui um mod chamado Friday Night Funkin' Static Memories que inclusive até na época eu considerei como meu mod favorito até então. E hoje, mais de 6 meses depois, eu estou aqui trazendo a segunda parte desse mod pra vocês que foi recém lançada aí na internet. E logo de cara senhoras e senhores, eu já vou avisar pra vocês aí que esse mod possui temas aí de perda e de esquizofrenia, tá? Então se você é sensível a esse tipo de assunto, pensa duas vezes antes de você assistir essa parada. Bom senhoras e senhores, só pra relembrarmos a história desse mod aqui, o que aconteceu foi o seguinte. O namorado e a namorada acabaram sendo vítimas de um acidente brutal de carro que infelizmente tomou a vida dela. E depois de passar um tempo no hospital, o namorado finalmente está livre aí para sair e para voltar a viver a sua vida, só que com diversos traumas na cabeça que infelizmente ele vai precisar lidar da melhor forma possível. E antes de mais nada, eu gostaria de deixar claro aqui que esse mod não tem absolutamente nada a ver com o mod Everywhere Atend of Funkin'. Inclusive, teve gente aí que falou que esse aqui se trata de uma espécie de final bom do Everywhere Atend of Funkin', que o Senpai tava tentando curar a demência do Boyfriend, que o Lemon Demon tinha entrado na cabeça do Boyfriend pra colocar demência na cabeça dele. Desculpa, quem falar isso não sabe o que tá falando, isso não tem nada a ver, tá? Eu vou deixar claro mais uma vez aqui que a demência infelizmente não tem cura, só existe tratamento pra você poder lidar com esse tipo de coisa e infelizmente é uma parada que não tem o que fazer, tá ligado? Então isso aqui não é um final bom da parada, ok? Deixamos claro isso aqui? Então beleza. Mas enfim, senhoras e senhores, há seis meses atrás eu já tinha ficado ansioso pra ver uma atualização a respeito desse mod aqui e agora chegou o momento, tá? Então já se preparem aí, preparem as suas pipocas e vamos partir direto pra esse mod que por mais que seja um mod bem trágico, ele acaba não se levando tão a sério assim. Pelo menos foi assim na primeira semana. Vamos ver agora o que vai acontecer nessa bagaceira. Mas enfim, senhoras e senhores, deixem o like nesse vídeo antes de mais nada aqui pra fortalecer o meu trampo aqui no canal e se inscrevam pra vocês não perderem nenhuma novidade. Vai que daqui a oito meses lança a terceira parte desse mod aqui, tá bom? Então já se inscreve aí pra você não ficar de fora. Enfim, senhoras e senhores, sem mais enrolação, vamos partir direto pro que interessa. Ei, tome cuidado. Esse mod contém luzes piscantes. Aperte Enter para desabilitá-las agora ou vá no menu de opções. E aperte Ask aí para ignorar essa mensagem. Você foi avisado. Bom, já deixando o aviso bem claro aqui porque eu não vou tirar. Muitas vezes aí quando você faz esse tipo de coisa meio que tira um pouco da essência do mod. Então se você tem sensibilidade à luz e forte, não sei o que, toma cuidado. Beleza? É só isso que eu falo. Mas vamos lá então. Vamos começar com essa bagaceira. Vamos ver se tem muita coisa diferente, tá? Ok! Há quanto tempo que eu não vejo essa maldita tela de título, né? Friday Night Funk em Static Memories, tá? A tela de título tá exatamente a mesma, tá ligado? É o logo meio que fragmentado, por assim dizer, né? Em preto e branco. Então, vamos começar com essa parada, né? Static Memories, cara. Tá, ok. Basicamente assim, o que que acontece? Fazia tanto tempo que eu não vi esse mod que eu tive que rever o meu vídeo pra relembrar do que tinha acontecido. Tipo, literalmente seis meses atrás, tá ligado? Não tinha opção de free play, tá? Aparentemente eles colocaram isso aqui junto com mais algumas opções. Donation e tudo mais. Então, já começamos com o pé direito aqui. Já tem mais coisa, tá ligado? Eu sei que eles tiraram a primeira versão do mod pra deixar a parada mais atmosférica. Mas, no final das contas, é bom você deixar depois pra quem quiser jogar a música que queira, joga, tá ligado? Então, vamos aqui direto no Store Mode. Eu gosto muito desses efeitos de VHS, de fitinha que tem aqui, mas enfim. Bom, já temos aqui todas as semanas liberadas, né? No caso, a primeira semana da primeira versão do mod, ela tava fechada. Você tinha que tocar o prólogo, né? Pra liberá-la. Só que agora já tá tudo liberado. Não sei se é porque eu já tinha jogado e guardou na memória. Mas, enfim. Tem uma telinha do lado esquerdo, tá ligado? Com interferência pra caramba. Eu gostei muito dessas artezinhas aqui. E esse aqui, como vocês podem ver, é o próprio Skidio Pump. Inclusive, caso vocês não se lembrem do final aí da fase 1, no caso, é onde o Boyfriend sai do hospital, ele é liberado. E quem toma conta dele é a Laila, que basicamente é responsável aí pelo Skidio Pump, tá ligado? Então, já vi que eles estão meio diferentes, mas ao mesmo tempo característicos. Então, já começou interessante. Bom, temos quatro músicas aqui. Spooky, Memory Soul e Nine In. Ok, vamos lá. Vamos no hard, porque esse mod por si só, a proposta dele não é ser um mod difícil, tá? É contar uma história. Então, vamos lá. Nossa, eu tô sentindo uma vibe de Doki Doki Literature Club muito grande. Bom, essa aqui é a Laila, tá? Ela tá nas animações do Sr. Pelo, tá? Ela, como eu falei pra vocês, é a responsável pelo Skidio Pump, tá? Olha, namorado, como você está? Olá, Laila. Eu estou muito melhor. Muito obrigado. É ótimo ouvir isso. Eu realmente estava começando a me preocupar com você, namorado. É meio estranho falar namorado, mas eu vou falar namorado. Eu só posso imaginar... Não, eu não quero imaginar como deve ser pra você agora. O monstro todo estourado na calçada. Pra quem não sabe, pra quem não entendeu a proposta, o monstro, ele tá na cabeça do Boyfriend, né? É como se fosse uma auto-sabotagem manifestada em formato de limão. Eu sei, ficou esquisito isso, mas vocês não entenderam. Bom, é. Acreditem, minha irmã. Não é tão bom assim. Eu tenho certeza disso. Filha da puta. Hã? É, tem alguma coisa te incomodando? O quê? Ah, não é nada. Eu só achei que tinha visto um inseto ou alguma coisa. Ah, insetos são fofos. Eles são pequenas coisas tentando sobreviver. Assim como nós. Olha, eu falei exatamente o que ela falou antes dela falar. Parabéns, é isso mesmo. Eu deveria realmente falar com o Johnny sobre isso. É, mas tudo bem. É, chega sobre... Chega de falar sobre bichos. É melhor nós acelerarmos e sairmos fora. Mas disse que ela vai pegar o meu turno de manhã. Nessa manhã, no caso, né? Então, ok. É claro. Isso significa que eu vou precisar ficar acordado toda a noite para cobrir a sua... Enfim, o seu turno, né? Turno noturno. Turno noturno é foda. Ah, não se preocupe sobre isso. Só vamos embora. Ok. Belo carrinho, por sinal. Bid 4. Não sei por que está essa placa. Deve ser algum easter egg, mas enfim. O carro deve estar logo ali. Um carro? Ah, é verdade. Ele tem trauma com o carro. Coitado, né? É meio esquisito isso aqui, né? Porque eu não sei explicar. Tipo, ele... Esse mod... Eu não sei se ele meio que... Tipo, trata o Boyfriend como se ele fosse uma criança. Sendo que ele não é. Eu não sei. Vamos ver o desenvolvimento agora. Agora que eu estou parando para pensar isso aqui, tá ligado? Mas enfim. É... Sim, como você sabia que nós iríamos... Não, como você achou que nós iríamos para... Ah, não. Eu não vou entrar nisso. Não, nem fudendo, não. Eu não posso fazer isso. Eu não quero fazer isso. E se... Eu não quero que ela acabe morta assim como... Eu realmente preferíamos que pudéssemos andar. Tudo bem para você? Ah, ah, claro. Depois pega o carro, foda-se. É, isso não é um problema. Definitivamente. Trinta minutos depois. Rest in Peace Pump, Rest in Peace Grand. Ok. Bela casa, diga-se de passagem. Uma casa bem americana. É... Voltei. Ó, ok. O Skid já está bem diferente, obviamente, né? Ó, aí mãe. Você voltou cedo. Espere. Boyfriend? É, que... Qual foi, carinha? Qual foi, meu nobre? Ah, nada demais, cara. Eu não sabia que você iria... Que você iria... You're getting discharged today. Não entendi. Não sei se você ia ser liber... Ah, que a gente ia ser liberado hoje, no caso. Mamãe! Você não me falou que ele estava vindo hoje. Não falei? Eu podia jurar que eu tinha... Bem, tudo bem. Eu só precisaria mandar uma mensagem para o Pump para ele vir aqui hoje, basicamente. É o rolezeiro, né? Ah, o que nós poderíamos fazer enquanto nós esperamos? Ó, eu sei. Por que eu não te mostro uma música que eu estou trabalhando já faz um tempo? Hã? Desde quando você faz música? Alguns meses, na verdade. Ah, que legal, carinha. Eu gostaria... Adoraria ouvir. Nós podemos, tipo, cantar juntos ou alguma coisa? Claro, cara. Isso parece incrível. Então, ok. Vamos lá. Ele está fazendo a Spook Dance, velho. Maravilhoso. Tá, vamos lá. Vamos ver como é que vai ser essa música aqui. As músicas da primeira fase do tutorial eram remixes das músicas do jogo, né? Vamos ver se assim vai ser diferente. Muito boa essa docinha. Aí, o vocal, claramente, é dele, né? Bela geladeira atrás. Acho que cabem uns três boyfriends lá. Bom, isso aqui não parece nenhum remix de uma música, assim, tudo mais. Mas, pelo menos, o boyfriend está felizinho. E não está mais com a roupa mostrando o bumbum, velho. Está suave. Está safe. A roupa dele parece mais apodrecida, né? Agora que eu percebi. Está mais velha, né? Mais acinzentada. São pequenos detalhes, né? Mas, enfim, eu noto esses pequenos detalhes. Eu gosto. Nosso ícone ali embaixo dele todo estourado, igual na primeira fase, mano. Ah! Eu tinha esquecido disso. Eu tinha esquecido dessa porra, velho. Eu só apertei por instinto, tá ligado? Nossa, eu perdi boa parte da minha vida. Eu acho que não é muito mais bom apertar isso aqui, velho. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus. Lembre-se, não aperta notas esquisitas, jogo. Não aperta notas esquisitas. Está safe. Não, o jogo vai bugar e vai fechar no meu PC. Nossa, a música é muito boa. Muito boa mesmo. É super simples, mas super gostosinha, tá ligado? Oh, shit. Perdi uma nota, imbecil. Mas, no final das contas, eu quase fiz um full combo. Se eu não tivesse acertado as notas .ez, eu teria feito um full combo legal aqui. Gostei. Eu gostei muito desse modelo aqui do Skid, tá ligado? Curti pra caramba. É como se fosse ele, literalmente, sem a máscara, tá ligado? Eu gostei pra caralho, velho. Está muito bonitinho. E o fato dele estar com a roupa listrada parece a Vandinha da Familiadas. Mas eu gostei. Eu gostei, no final das contas. Achei legal. Parabéns. Tá, ok. Vamos lá para a próxima cutscene, então. O Alvocê realmente é muito bom para um carinha velho. Ah, tá. Então, aqui ele já é mais velho. Ok, eles não estão trazendo isso como se ele estivesse na mesma idade dos outros, ok? Isso aqui já é melhor. Porque senão eu ia falar, como que eles se deitaram num carro se... Enfim. Mas ok, agora entendi. O que é pra isso? O que que isso quer dizer? Rindo pra caralho significa que você é velho. Olha o Pump, velho. Cabelinho na tigelinha, mano. Pump, você chegou. Ah, legal. Eu gostei que o cabelo dele é pra simular, tipo, que ele é uma abóbora, né? Gostei, gostei do detalhe. Ele também tem os macacão laranja, tá ligado? Enfim. Então, você arrumou tudo, Pump. A linguinha do filho da puta, né? Sim, tudo tá prontinho pra partir. O que você está falando? Nós temos uma surpresa pra você, boyfriend. Sim, uma surpresa. Aqui, coloca isso aqui. Um tap... Um... Enfim, um negócio no olho. Não me diga que você vai me raptar de novo. Raptar você nunca? Quando nós fizemos isso? Bem, teve aquela vez, dois anos atrás... Au! De qualquer maneira, nós prometemos que não vamos te raptar, não é? Então, coloca isso aí. Bem, ó. Ok, então. Boyfriend coloca o... Os trava-visão. Eu vou chamar de trava-visão porque é mais engraçado. Trava-visão. Vamos lá. Tudo bem. Vamos lá. É tipo tapa-olhos. É um bagulho. É uma máscara pra não ver nada. Ok. Tire o tapazóio. Boyfriend tira os tapazóio. Tadá! Ó, onde nós estamos? Nós estamos na mansão ab... Caralho. De um segundo pra outro, você já foi pra uma mansão abandonada, velho? Nem viu. E a letra... Foda-se. Tá bom, então. Beleza. Mansão abandonada? Olha a música. A música é o remix da música do Skid do Pump, velho. Do jogo original. Ó. Que da hora. Gostei. Gostei mais desse remix do que a música original. Mansão abandonada? Nem sabia que tínhamos uma por aqui. Sim, o Pump e eu passamos muito tempo aqui fazendo música e tudo mais. E falando nisso, nós queremos gravar uma música com você. Boyfriend? É... Sério? Que tipo de música? Ah, só algumas coisinhas que nós... Que nós, tipo, fizemos. Pequenas coisinhas? Pump, nós colocamos muitas horas nessa parada. De qualquer maneira, Boyfriend, nós queremos que você, tipo, apareça no nosso álbum que estamos fazendo. Você estaria de boa com isso? Ahn... Acho que eu poderia fazer isso. Incrível! Ok, vamos fazer a música primeiro. 3, 2, 1... Cara, é tão... É tão triste. Tipo, você ver que a namorada não tá no fundo, não fazendo absolutamente nada. Já dá um vazio, tá ligado? É muito triste, velho. Mas gostei da mansão, tá ligado? Claramente aí pra intercalar aí com a mansão do jogo original. Gostei. Gostei pra caralho, velho. Mas a mansão aqui tá mais bonita. Ah, esse aqui é o remix da música. Esse aqui é o remix. Curti. É o remix, tipo, lo-fi, tá ligado? Não vou apertar? Ok. Não apertei. Não apertei. É o botão da auto-sabotagem, velho. Que merda. Tô muito feliz de estar jogando isso aqui depois de 6 meses. Sem brincadeira, velho. Eu, real, achei que esse mod tava morto. Eu vi que eles tinham anunciado uma atualização que ia ser lançada no Halloween, tá ligado? Mas aí não falaram mais nada. Acho que é diário por motivos que eu não sei. E ficou por isso mesmo, tá ligado? Mas eu tô gostando de estar jogando isso aqui. Tá gostosinho, velho. Esse mod tem uma história muito boa, assim. O roteiro dele é muito bom, velho. Você sente a empatia por todos os personagens. E é legal você ver essa... É mais ou menos igual Friday Night Funkin' Soft, que eu amei aquele mod de paixão. É a mesma pegada aqui, tá ligado? Mesma pegada. Você vê uma parada mais realista dos personagens. Só que o Soft, ele dá um passo a mais, né? Aqui ainda assim tem bastante essência do original, mas enfim. Vocês entenderam. Gostei pra caralho, velho. Música super tranquila. Remixezinho da música do Skid do Pump, semana 2. Curti. Gostei. Gostei demais. Tá. Já vai começar a próxima? Ah, tá. Ok, agora é contra o Pump, velho. Ei, ei, ei. Isso soou muito bem, amigo. Hehe, obrigado. Valeu, Skid. Grumble, grumble. O que é grumble, grumble? Eu acho que ele tá com fome. Bem, por que nós não pedimos uma comida, né? Pede no iFood, mano. Lá é bom de... Eu tô brincando. Eu não sou pago pra isso e não vou fazer merchan. O que vocês querem aí? O que vocês estão afim? McDonald's Fantasma? McDonald's... Ai, me dá uma vontade de comer hambúrguer do McDonald's agora. Não faz isso comigo, não, João. Vai tomar do seu cu. É, realmente seria incrível. Ok. Eu só vou pedir... Claro. Eu vou... Eu quero pedir uns nuggets. Nossa, nuggets do Mac é muito bom. Ah, eu posso pegar um biscoito? Sim, sim, é claro. Espera. Qual é o endereço desse lugar? Eu não faço ideia. Ah, eu sei aonde. É... Redacted? Eu não sei se isso aqui é intencional. Redacted? Eu não... Eu, honestamente, não entendi. Não sei se eles censuraram o endereço. Eu não sei, mas enfim. Eu vou fingir que não é nada. Ok, já pedi. Deve chegar em 15 minutos. Então... Ding Dong. Opa! Chegou rápido, hein? É... Comida chegou. Me pergunto que brinquedo que eu ganhei. Isso foi rápido. É... É... Digo, é chamado de fast food. No final das contas, né? Bem, tudo bem. Eu vou pra... Pra porta... Mano, isso vai dar uma merda desgraçada. Eu vou pra porta pra... Pegar o... O entregador, tá ligado? Boyfriend vai até a porta. Ei, obrigado pela... Espere. Você... Você é um fantasma? Poxa, do nada. É claro que eu sou, rapaz. O nome é... Quem que é esse maluco, velho? O nome... Do nada. Do nada, tá ligado? Meu nome é Ghost e eu sou o melhor... Empregado fantasma. No seu McDonald's local. É quase com... Então ele é literalmente um funcionário fantasma. Que genial. Adorei isso aqui. Amei. 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 Ó, ei, Ghost. Qual foi? Pump, meu amigão. Ajuda um amigo aqui e deixa ele saber o quão incrível eu sou. Não sei se isso aqui é de alguma animação. Tipo, talvez. Se for, me comenta aí embaixo que eu não conheço esse personagem. Mas, enfim. Ele é uma merda. Eu fui traído. Bamboozed. Eu fui quebrado. Como eu vou recuperar o que eu perdi, Pump? Você pode nos dar a sua comida. Ah, eu acho que eu posso. Bem, aqui está. Ele desapareceu deixando a comida no lugar. Ah, eu peguei o homem limonada. Nem foda. O Lemon Demo é um brinde no McDonald's feliz, velho. Que porra, velho. Isso acontece muito? Uau. Os três deles decidiram que já era a hora de comer. Caraca, esse... Ah, eu estou ficando com fome! Estou ficando com fome, mano. Esse modo está dando fome, mano. Esse... É tipo Alex Kid. Alex Kid é um jogo que me dá fome também. Quando você vê ele comendo o bagulho. Me dá uma puta fome do cacete. Isso aqui está me dando fome. Mas, enfim. O lanche está bom. Eu sei, né? Garcelo me... Ah, o Garcelo aí, ó. O Garcelo se senta citado. O Garcelo me disse que eles colocam crianças nos hambúrgueres, lol. Gostei. O quê? Pum, ele só está brincando com você. Ei, eu ainda estou... Estou com menos nuggets só para ficar seguro. Por isso que ele pediu nugget. Ah, entendi, velho. É tipo... Tipo aqueles loucos que falam que tem feto na Coca-Cola, tá ligado? Aquelas porra na Pepsi. Sei lá que diabo. Enfim. Ei, Skid. Escuta isso aqui, meu nobre. Pum, que diabo foi isso? Gostei da animação dele colocando fonezinho. Ó, é bem animado. Tem vários sprites diferentes isso aqui, né? Eu gostei pra caramba. Eu achei engraçado que o filho da puta tá dançando ali atrás durante tudo isso. Ah, fart... Nossa senhora. É um vocoded... É o hino dos Estados Unidos, só que com reverb de peido. Maravilhoso. What the fuck, cara? É, música de qualidade, não estou certo? Falando de música de qualidade, Boyfriend? Sim. Você não estava trabalhando num álbum seu? Sim, eu me lembro disso. Você não nos mostrou da última vez que nós saímos. Eu estava fazendo alguma coisa, é. Mas, cara, eu realmente não quero pensar que eu vou... Eu realmente não acho que eu vou terminar. É, por quê? Tinha umas músicas muito boas lá. Quero dizer, eu não vejo o ponto de terminar, sabe? Tipo, cara, toda a razão que eu estava fazendo era pra provar o quanto eu amava minha namorada. Que eu não deixaria ela na poeira como os outros caras. Nossa. Eu ia pedi-la em casamento com essa merda. Ai, que bad. Bad vibes. Mas ela... Bem, eu não vou... Não vou pedir ela em casamento em nenhum momento. Com certeza. Sim, é muito difícil pedir pra uma garota... Nossa! Nossa! Meu Deus do céu. Pesado, velho. Pesado. Cala a boca, seu idiota. Mas é verdade. Isso não importa, cara. Você é um idiota absoluto. Como você não poderia ver que... Mas ele acabou de falar isso. Cara, tudo bem. Eu não me importo. Não se preocupem comigo. Viu? Eu falei pra você. Nossa, que climão, hein? Tudo que eu estou dizendo é que não tem uma razão pra eu continuar trabalhando nisso. Volta a tomar coquinha, foda-se. Não tem por que eu ficar preso no passado. É. Você sabe, você ainda pode... É, eu posso gravar minha música com você, ó, Boyfriend? Eu ainda estou comendo, Pump. Mas eu realmente quero gravar agora. Ok, tudo bem. Eu posso tomar... Eu posso dar uma pausa e, enfim, arrumar as coisas de gravação. Tudo bem pra você, Boyfriend? Claro, claro. Tudo bem. Coitado, mano. O moleque tá desolado. Desoladaço pra caralho. Mas vamos lá. Vamos ver essa segunda música aqui. Vamos ver se ela é Bábara. Bábara como as outras. Vamos lá. Ah, é o remix da segunda música. Ok. Nossa, é rápido pra caralho. Nossa, eu achei que eu propositalmente estava com menos nota. Oh! Holy shit, velho! Que fofo, mano! Oh, aí é Fuse, hein, mano? Aí é Fuse. Aí bateu nos Fuse, mano. Aí bateu... Aí bateu nos Fuse, mano. Bateu forte, bateu duro, bateu rude, velho. Que bagulho fofo, velho. E eu ainda tô acertando as notas, velho. Tô indo relativamente bem aqui. Caralho! Não sei se vocês viram. Provavelmente vocês viram, né? Tava bem invisível aí, mas... Achei fofo. Ah, toda vez que vem as notas ela aparece aí, mano. Como um fantasma, tá ligado? Caralho, mano. Isso já é bad. Já é bad vibe total, mano. Já é bad vibe. Aí é bad vibe demais, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos focar na música que eu ganho mais. Pior que eu não vejo as notas, tá ligado? Quando gira. Mas eu gostei muito do design dela aqui também, inclusive. Deu pra ver um pouco, mas tá muito fofa também. Triste pra caralho, né? Triste. Bad. Bad vibe. Bad vibe. Não, 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 não. Oh, shit. Estresse pós-traumático tá como? Agora não, agora não. Por favor, agora não. Cara, você tá bem? Hã? Sim, eu tô bem, claro. Loud. Meu Deus, o que que tá acontecendo, velho? Cara, os ratos voltaram de novo. Warfare, nós temos que verificar lá em cima pra ver se alguma coisa quebrou. Ok. Bem, eu acho que sou só eu agora. É, você e o monstro. Eu imaginei que ele ia aparecer. Ei, boyfriend. 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 Caralho, olha essa arte que dá. Meu Deus. O que foi, cara? Onde ela estava? Quem? A girlfriend. Ela foi embora por um tempo, mas ela voltou agora há pouco. Então, onde ela está? Isso é um tipo de piada? O que? Não, eu tô falando sério. Onde ela estava? Ela se foi, monster. Nós já falamos sobre isso. Boyfriend, por que você disse que ela se foi? Porque ela morreu, monster. Ela morreu e eu estava lá e eu não poderia... Eu não pude fazer nada. Nós estávamos dirigindo para pegar leite. Porra, pra pegar leite aí é mais, né, velho? Não deveria ter levado mais do que 10 minutos. Você vê como qualquer coisa do dia a dia, você sempre tá correndo risco, né? É foda. E isso só aconteceu, tá? Eu não entendi. Filha da puta. Claro que você não. Como sempre. Bem, parece que eles estão de volta. Ótimas notícias. Os ratos eram somente o velho Miguel acordando. Velho Miguel? Hã? Espera. Não é nada muito importante. Velho Miguel, não é que... Eu acho que é alguma coisa da animação. Não é aquele monstro da animação? Alguma coisa? Eu não sei. Alguma coisa do tipo. Tá tudo bem, Boyfriend? Parece que você viu um fantasma. Eu tô bem, cara. Só tô cansado. Ah, bem. Se você está cansado, nós provavelmente deveríamos voltar. Tudo bem, caras. Eu ainda posso... Não, sem mais. Hã? Olha. Você acabou de sair do hospital hoje. Nós sabemos que você passou por muita coisa. Então confie em nós e vamos voltar pra casa. E de qualquer maneira, o velho Miguel quer que a gente saia daqui. Então... Au! Cala a boca. Eu estava tentando ser legal, cara. Você deveria escutar eles, meu namorado. Eu conheci o Miguel. Ele é muito assustador quando ele está nervoso. Tudo bem. Eu sei que vocês ganharam. Vambora. Foda-se. Eu não quero meter em treta agora. Muita treta. Alta treta. Tá, o próximo vai ser um dueto com os dois. E aí? Vocês já arrumaram tudo? Sim, Layla. Já arrumei. Tem certeza? Pasta de dente. Escova de dente. Mãe, você não precisa tratá-lo como uma criança. Ele tem 23 anos. Tá, ok. Agora eles martelaram mesmo pra saber a idade do guri. Ah, eu só queria ter certeza que ele não esqueceu nada. Pico provavelmente não queria... Não... Oh, Pico, velho. Será que ele vai ser o próximo, velho? Ah, tá. Então a gente está indo pra casa do Pico. Pico provavelmente não iria querer fazer duas viagens. Ah, ok. Então a gente vai com o Pico. Bem, você sabe como ele fica sobre essas coisas, né? Pico. Eu não vi ele no quê? Tipo, o quê? Um ano? Dois anos? Eu nem sei porque ele me ofereceu a morar comigo, mas eu estou muito feliz por isso. Especialmente depois de toda a merda que eu fiz ele passar. Eu não deveria pensar muito nisso. Isso é o passado. E isso é agora. Ei, mãe. O Pump quer saber se você quer chegar pro café da manhã, tudo bem? Claro, querido. Tudo bem. Mas... Tipo... Mas isso foi... Mas o que eu fiz foi muito merda. Agora que eu sei como é, eu... Por que ele está esperando qualquer coisa? Por que ele quer, tipo, qualquer contato comigo? Eu realmente não entendo ele de qualquer maneira. As horas passam e a Laila prepara café da manhã pra todo mundo. Bacon, ovos, panqueca. Isso aqui é o mod da fome, velho. Eu estou ficando com fome jogando isso. Em breve, o cheiro de manhãs e novos começos no ar. Uau, Laila. Você realmente não precisava fazer isso no seu dia de folga. Tudo bem. Não se preocupe sobre isso. Uau, está com cheiro ótimo. Ei, Pump. Como você está? Ah, estou ótimo. Muito obrigado. Ei, Pump. Você baixou a nossa música no celular? Sim, claro. Qual música? Bem, nós escrevemos uma música pra você, cara. Sério? Aham. Skid passou o mês inteiro trabalhando para fazer perfeito. Cala a boca, Pump. Você quer... Você quer ouvir, ou, Boyfriend? Pô. Eu amo... Eu gostaria. Eu gostaria muito, caras. Então vamos ouvir. Vamos ouvir e cantar, né? Tá, essa música parece ser bem mais lenta do que as outras, na real. Então vamos lá. Uau! Eu não sei o que estava passando pela minha cabeça. Eu só me distraí. Eu me distraí. Eu estava focado na música. Eu só vi as setas e apertei. Ai, caralho. Foi insta-kill, tá ligado? Porque eu estava na metade já. Vamos lá. Vamos de novo. Não aperta as setas.ez dessa vez, Gabs. Vamos lá. Oh, shit. Busca a babra, hein? Ok. Deixa eu passar. Deixa eu passar, velho. Inclusive, tipo assim, vocês veem que isso aqui não tem absolutamente nada a ver com a questão de demência, né? Você vê que o Boyfriend, ele não está, tipo, com... Ele não esqueceu das coisas. Não tem absolutamente nada a ver com isso. É o que eu falei para vocês lá atrás, tá ligado? É a questão de esquizofrenia, tá ligado? Ele vê coisas que não estão lá. Então o Monster é um exemplo da esquizofrenia que ele está passando, tá ligado? Então não tem nada a ver com demência. Não tem nada a ver com essa porra, tá ligado? Não tem como. Não tem absolutamente nada a ver. Só para deixar bem claro mais uma vez. Vamos lá. Talvez a galera tenha confundido, porque, sei lá, Static Memories, né? Ele envolve, tipo, a questão visual do... Everywhere tendo off-time, né? Que são várias estáticas e tudo mais. Para simular, basicamente, o que é a demência, né? O Zevo é aquele mod que também nunca mais atualizou, né? Desgraçado. Você não atualiza aquilo lá, velho. Enfim, vamos lá. Eu sei que a criadora daquele mod tomou um hate absurdo, porque... A galera achou que ela estava tirando sarro da demência, sendo que o ponto nem era esse do mod, tá ligado? O pessoal é muito sem noção, às vezes, mano. É muito triste isso. Mas tomara que ela ainda faça uma atualização, porque aquele mod é espetacular demais, velho. É muito triste, mas é espetacular. Essa aqui eu consegui passar com o Atchofun. Ah, não. Errei uma nota. Nem vi qual foi. Deve ser uma das primeiras, mas enfim. Ok. Isso foi muito bem feito, vocês dois. Ah, valeu, carinha. Obrigado. Boyfriend, eu acho que o Pico já está aqui para te buscar. Ó, cara. Eu vejo vocês depois, tudo bem? Ok, Boyfriend. Vejo você depois, carinha. Nossa, acabou, velho. E acabou assim, velho. Puta que pariu. Agora mais 10 anos para a fase 3, mano. Não, brincadeiras à parte. Tomara que não demore tanto, velho. Porque a demora disso aqui já foi muito grande. Mas enfim. É... Deixa eu ver se não tem nada aqui. Não. Não tem nada aqui. Nine... Ah, Nine Answer é tipo 9 da manhã. Esse é o nome da mosca. Alma, Memorial. Eu gostei muito dessa música aqui. Essa música pegou nos fios, tá ligado? Mas vocês veem que tipo, esse mod ele lida com temas pesados de uma forma mais leve assim, tá ligado? É uma forma mais leviana. Mas ainda assim são temas pesados. Então, assim, gostei pra caralho dessa segunda fase. E eu só estou com medo de demorar para sair a próxima, tá ligado? Mas enfim. Vamos ter que esperar para ver agora. Bom, senhoras e senhores. Essa foi então a segunda semana do mod Friday Night Funkin' Esthetic Memories. E eu vou falar para vocês aí que logo nessa primeira atualização já conseguiu superar a primeira parte, tá? Vocês viram aí que foi uma parada bem pesada. Tratada de uma forma bem tranquila, assim, de você acompanhar. Mas ainda assim não deixou de ser triste, especialmente na terceira música, tá ligado? Então eu gostei demais. E novamente, tomara que não demorem para lançar isso aqui. O Team Esthetic, por favor, lança amanhã. Amanhã de manhã. Sete horas da manhã que eu vou trazer aqui para vocês também, tá ligado? Mas enfim. Não sei quando vão lançar as próximas partes. A ideia total é que sejam sete fases mais um epílogo, tá ligado? Então vamos esperar para ver o que vai acontecer. Mas enfim, senhoras e senhores. O que vocês acharam desse segundo episódio aqui? Vocês gostaram? Vocês acharam da hora? Vocês estavam esperando isso depois do primeiro episódio há seis meses atrás? Então, espero que vocês tenham curtido. Galera, novamente, se vocês ainda não deixaram o like nesse vídeo, deixem o like aqui embaixo que vai fortalecer bastante o meu trabalho e também vai ajudar na divulgação desse vídeo aqui. E se inscrevam aqui para não perderem nenhuma novidade aqui no canal. Dito isso, senhoras e senhores, eu vou me expedindo por aqui. Eu também preciso compor uma musiquinha. Fiquei inspirado aqui, tanto que já peguei até o meu instrumento aqui de combate. Prontinho, tá feito. Senhoras e senhores, baixem no iTunes amanhã, tá bom? Beijo, valeu, falou, até mais e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.